Vamos começar a estagradar agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Pai. E aqui nos sentimos, nos santos nomes. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Veja se o Senhor vai na chave. Aleluia. Glória. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Vamos baixar o meu amém. Eu quero que a igreja leia para mim, toda a igreja. Vamos ficar de pé para você movimentar o povo. Fique de pé, por favor. Capítulo 1, versículo de número 8. Em uma só voz, vamos ler. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. 1, 2, 3 e... Mãe. Mãe. Amém, Jesus! Amém, como em todas as regras de sua maneira e até o nosso fim da terra. Muito bem, podei acertar o nome de Jesus. Amém. Queridos, muitos chamam de atos dos apóstolos. Mas a verdade não é atos dos apóstolos. Aqui é atos do Espírito Santo. A Bíblia é sagrada. Ela se divide em duas partes com o pensamento. O Velho Testamento, onde existem vários livros que contam e que narram a história. No Novo Testamento também nós temos o livro chamado de Atos. O livro de Atos é um livro que conta a história, história de um agar, histórias períticas de tudo aquilo que aconteceu na igreja produtiva. Atos dos apóstolos, bem sabendo que sim, atos do Espírito Santo, nos traz a narrativa de tudo aquilo que aconteceu na igreja produtiva. Se Deus nos permitir, estaremos falando sobre a última promessa. Diga, não traduzir lá, última promessa. Diga, última promessa. Pergunta se você sabe qual foi a última promessa. Última promessa. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada nos narra a história. Ao iniciar os primeiros versículos de Atos, que Jesus Cristo de Nazaré, depois que ressuscitou, ele apareceu para quase 500 pessoas. E quando ele iria se acender aos céus, ele reunia todas as pessoas que estavam ao seu serviço, ao seu trabalho. E ele diz para aqueles que o acompanhavam e que estavam sempre com eles, muitos deles tinham de existir. Muitos deles, na hora da crucificação, tinham realmente saído de perto, foram para longe, quiseram desistir. Mas quando Jesus ressuscita, porque foi uma das suas promessas, a Bíblia diz que os discípulos novamente juntaram-se a ele depois da ressurreição. Tem pessoas que só acreditam depois que verem. Aleluia, os próprios discípulos de Jesus, todos não tinham de guardar na sua crucificação, todos fugiram, é certo? Chulão, que ficou ali ao pé da cruz. Mas os outros desapareceram. É sim. Aleluia, quem não entende o mistério? A água aberta ou foge. A água aberta ou desaparece. Mas nesta noite, Jesus está me amando homens e mulheres. Sempre vai ter alguém que vai acreditar em nós. Sempre vai ter alguém que vai acreditar em você. Jesus nasceu em todos os discípulos. Todos na hora do parque do banco estavam ali. Todos na hora dos milagres estavam ali. Mas na hora da crucificação, os seus momentos mais difíceis, aqueles que parecem ser os seus amigos fojam. Mas sempre Deus vai levantar alguém a escada do teu lado. Porque sozinho você não vai ficar. Esta manhã, Deus vai te impactar, te matar e te eliminar. Deus vai te ajudar. 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 Então, João, o discípulo amado, permaneceu com ele até o fim. Por isso que ele fez a palavra de João Diz João As coisas mais felas As coisas mais profundas Não foram reveladas Para o apóstolo Paulo As coisas mais profundas Da Bíblia Sagrada Foi revelada Para aquele que no dia Do sentimento de Jesus O Espírito estava correndo no pé da cruz João O discípulo falou O que ele tem a reação Tito o nome da Bíblia Sagrada Jesus foi experimentado para João Sabe por quê? Por que no momento difícil de João? No momento difícil de Jesus João estava lá Saiba ser amigo Nos momentos difíceis Porque alguém vai lembrar de você Seja fiel Abre por o chão O que ele tem a ver Seja fiel Abre por o chão Abre por o chão Abre por o chão Legal João Jogaram dentro de um caldeirão De azeite Ferveu Mas quem teve a promessa daquele Pode jogar no caldeirão Ferveu Jogou João no caldeirão Ferveu Uma história No caldeirão ferveu De azeite Irmão Imagina um homem Que está cheio de azeite Cheio de fogo Jogaram no caldeirão De azeite De fogo Olha Os inimigos Os inimigos Perguntou E aí Está conhecido o homem Se não O monge Já está conhecido o azeite Se não Está conhecido Ele é Pumano de um pessoal Azeite Deixa eu ver O meu nome De nada É Que está Perigua Jesus Jesus Caldeirão O munho Eu vou Jog débate Para Deixe De Scandinavian A gente vai nos dar um A gente vai nos dar um É o tempo de guerra É o tempo de guerra É o tempo de guerra Ele estava ao pé da cruz Ele disse, tu vai morrer João, velhinho O homem não morreu? Não, não morreu Então foi assim, o jovem do terceiro andar Pico mais alto daquela época Aí pegar João, joga lá de cima, o terceiro andar Aí João saiu tombando Aí João saiu tombando, ó Aleluia! 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 Mais uma hora! Mais uma hora! Mais uma hora! É isso aí! Mais uma hora! É isso aí! Mais uma hora! Você se arrepentou Quem vai se arrepentou Só a cabeça de Deus É preciso É preciso É preciso É preciso É preciso Deixa eu dar um recadinho para o pastor Paulo Marcelo Você está nos assistindo anotear Pastor Paulo Marcelo Deixa ele te atacar Deixa Não se preocupa Você tem a última promessa A última promessa está na tua vida Aleluia Quem estão te jogando de sul para baixo É quem vai se arrebentar Aqueles que estão te jogando de um cauleiro De um ferro Aleluia Aleluia eles mesmos que caíam nele O Senhor é o Chico Olha o planeta onde ele Ele também te revela Com essas papilhas brancosas Amado em paz Com as minhas cavaleias Impossíveis Com o que é esse filho Com as minhas cavaleias Com as minhas cavaleias Com as minhas cavaleias Com as minhas cavaleias É com o homem Sem cavaleias No nome de Jesus Amado 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 Por que que a manhã É com o homem De jogando no terceiro lugar Limpo a poeira E sair cantando normalmente Glória Aí quando nós temos um negócio Melhor Atravesso o oceano E joga ele na ilha Chamada Pátios Eu vou ver se vai ter jeito pra ele Lá tem leões Lá tem Cobras venenosas Jogam lá, não voltam nunca mais Como é que vai voltar? O que que vai comer lá? Então jogaram Na ilha, chamada Pátios Aí pegaram o João E atravessaram o oceano com ele E jogaram ele na ilha Aí os leões As esferas Quando vinha o navio de longe Já encostava tudo na beira do mar Esperando comprar Ali eles jogavam Homens Que estavam sentenciados A morte Os leões As esferas Se alimentavam De homens A que praticavam o mal E não chora E não chora E os leões Eles vão bolsar Muitos Esperando Chega o primeiro leão Dá um cheque Dá uma cheiradinha E não vê cheiro de carne Chega o lão Mas por que ele não demorou De primeira E gosta também Cheira Não vê cheiro de carne Chega a cobra venenosa Pra picar Quando é de cheiro Aleluia Quando água pode E que bate na coxa De João E vê ele João cair E sai rolando E o nó É agora Eu não sei O que eu estou pregando Mas eu vou revelar Pra você Amiga Você não vai cair Quem vai cair São aqueles Que estão Dendo Que te derrubar Aleluia Amortece Tira o som do profundo E a Bíblia disse Que Jesus disse João Vem cá em cima Tem promessa Você recebeu a última promessa Vem cá Aí Jesus sai da terra E ele bate os olhos E nós ensinamos Aí Jesus disse Eu vou mostrar pra você Porque eu não mostrei Pra vocês Vem cá Eu vou mostrar pra você Que eu não mostrei Pra Isaac Que eu não mostrei Pra Jacó Porque eu me reverei Por tão público Paulo Eu vou mostrar pra você Coisas profundas E elevadas É dessa forma Que ele já faz Com o mundo Seu dia Vai levar E vai mostrar Coisas Que nunca Vindam Vai fazer Coisas Que nunca Fizeram E vocês conhecem A profundidade Que é o livro de Apocalipse E escrevam João E mostro Enquanto Enquanto O inimigo Tá te jogando Pra morrer Ele não está sabendo Que ele tá te jogando Pra te promover Que ele não está sabendo E eu não Ah Vamos entrar na mensagem Vamos entrar no livro de álcool Vamos sair da tradução Então, João Recebe tudo isso Mas o capítulo de um Jesus é único com todos os seus discípulos Cerca de 500 pessoas E ele diz Tudo quanto vocês já ouviram Eu tenho um álcool ainda muito mais forte Aí eu vejo o Pedro Estão cutucando Em Tobé E disse muito mais forte Eu vejo os discípulos agora Aí imagina Será que ele tem algo muito mais forte ainda para nós? E Jesus disse Olha, eu vou fazer a última promessa Eu estou subindo Eu estou indo Mas eu tenho algo para falar para vocês Eu Sou unido Mas não vou deixar vocês óbvam Eu não vou deixar vocês sozinhos Eu vou enviar E eu não vou deixar這 E não vou deixarober Eu vou deixar eles Mas eu vou deixar eles Eu, Jesus, estou dando você Eu, Jesus, ando com você, Senhor 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 Mas eu tenho algo tão precioso para dar para vocês E esse que eu vou dar para vocês Não vai andar assim com vocês Não vai, não vai Aí o prefeito Santos, meu amado, não passou Pedro, Jesus e César, ele está na manhã Ai Pelo menos cedo, andava com nós Andava lá, balado para lá e para cá Jesus, ando com você, ando com você Mas ele disse, ando com você, ando com você Fica ali de trás Ai, ando com isso, olha Este que eu vou enviar Ele está um bom guardado do nosso lado Ele está estignando Não vai, não vai, não vai, não vai Obrigado. E aí A família de fogo fora vai alentar Vai alentar, vai alentar, a família de fogo fora vai alentar E aí Sabe por que, Major? Pedro nunca tinha morado Mamou com Jesus três anos e seis meses e lutou Mamou com Jesus três anos e seis meses e lutou uma espada Sabe por que? Porque Jesus andava por fora Lembre-se Mas Jesus Diz o seguinte Eu vou falar diferente O povo nem é esse Mas estava se iludindo ao meu lado Teve uma vez que 15 mil pessoas me acompanhando Teve um dia que eu preguei um sermão Fiquei três dias pregando e o povo veio lá E esse povo não consegue E esse povo não consegue Vou fazer o seguinte Eu do lado deles Não estou conseguindo resolver Eu vou fazer o seguinte Eu vou subir Vou sair da carne Vou sair da carne Porque Jesus estava no corpo físico Vamos entender de carne Jesus estava no corpo físico Ele não podia entrar em ninguém Ele disse Ele disse Eu vou e me tomo na minha roupa 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 Ele é salvo de fé e de amor Aleluia! Aleluia! Fique na mão da palavra Fique na mão das boas Aleluia! Oh, pois a vida de Deus Aleluia! Todos que estão passando a graça Santa palavra Levanta a mão da obra Aqui a gente está com o valor Olha aí Não está bem, quer dizer que você tem a graça Levanta a mão da obra Levanta a mão da graça Amém? Vamos ver com essa coisa, meus irmãos Aqui vamos ver que você tem a graça Cheio, meu cheio Ei, ei, ei Ei, vai Olha pra cá, olha pra cá Esse é o nosso nome, olha pra cá E o Jesus, mais a última Provece Dizia, eu vou, eu vou mandar No Espírito Santo A melhor Provece A melhor Provece Chama-se Espírito Santo Ninguém consegue fazer a obra de Deus Para você Pelo Espírito Santo É que é aquele meu 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 Espírito Santo 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 É! É! Tem alguém aqui que não dá sentido nada? Se você não se está aqui... Se você não se está aqui... O que é que é que é que é que é que é verdade? Não sabe o que é que é verdade? Não sabe o que é verdade? O que eu quero se choro? Ele não recebeu Jesus não se chorou Ele não recebeu Jesus não a gente sempre Ele não recebeu Jesus não a gente sempre Ele é problemas nesses nomes É porque falta a gente esse espírito Sabe por que você E nem se sente nada Sabe por que você pega E nem se sente nada Sabe por que nem se sente nada você É porque na volta dos espíritos Sabe por que quem ajudou você É porque na volta da última festa Eu sempre busco Esse ano um mundo Sabe por que não se sente nada Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesusbre Jesus Cristo Neste amor Deus que te amou Ninguém faz a obra de Deus Sem o Espírito Santo Ninguém faz a obra de Deus Sem o Espírito Santo Ministérios, famílios Cantores, famílios Predadores, famílios Grandes, famílios É porque é um grande Espírito Santo É porque é um grande Espírito Santo É porque é um grande Espírito Santo Amor, oh, 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 oh O nome do Senhor Jesus Amor, oh, 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 oh Oh, 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 oh Aplausos Aplausos Vamos chegar patriarca Alberto patriarca irmão Alberto Nós vamos chegar O batalhado aqui Que as pessoas brsterão Que todos os auditórios Irão nas suas casas Nos terrem naam de João Ap prof num outro dia E virão Aplausos Então, meu irmão, rapazes de teimando, vocês têm uma família ontem. Aí meu irmão vai dizer, eu persisti com a família notificada, e você? Aí ela vai dizer, eu persisti com a família notificada, eu vou poder andar a falar no meu carro, eu vou fazer 50 morrendo. Ah, eu já! Ele também não vou pegar. Agora vocês assistam à cabeça da mesma questão dos nossos escutados. Manda! Vamos lá, vamos lá. Aleluia! O reverendo passou por um ano legal que está há quase 20 anos aqui não consegue pagar a renda na metade do preço que vocês vão pagar Como é que vocês vão pagar isso? Alguém que perguntou? Também A minha resposta foi essa vai perguntar para quem me socorre Aplausos 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 Eu não ando sozinho Aplausos Eu não toque preciso Eu não toqueço Aplausos O que é? 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 É uma coisa que eu vou levar para o que é? Ouvir 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 Abre um Ouvir 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 Olha aí Ouvir Ele tá no meu mal Abre um Você só vai ser a pessoa que vai representar essas outras Tem pessoas aqui E o Espírito Santo vai ter que sair de dentro dele Presta atenção, é profética Tem pessoas aqui E o Espírito Santo vai sair de dentro dele Aí vai sair Aí vai sair Sair de dentro E ir atrás E aí vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O goleiro, o goleiro, o goleiro! O Evangelho é para mim, é para o espanhol, é para a igreja, é para a igreja. É o Evangelho que é para mim, é o espanhol, é para todos. É a alma que tem que falar com a pessoa, é a pobreza, tem que falar com a pessoa, e você chega a perder, e vai acabar com a igreja. Olha aí, olha isso aí. Olha aí, olha o que é, olha aí. Você é sempre a gente que vai ter a gente. Olha aí, olha aí. Olha aí! A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí! É isso aí! Aplausos Crente que é crente E que tem um Espírito Santo E que tem um poder de Deus E o Senhor disse lá Vocês serão batizados Que é uma coisa Vem cá uma deles Traga uma deles aqui Nosso Mola Mola Alvarez Ele fala um pouco de português Olha lá para a câmera Olha lá para a câmera Olha lá para a câmera Trabalha para o lugar Trabalha para o lugar Trabalha para a câmera Olha para a câmera Uma coisa É ser batizada para os filhos Tem muito gente que gosta de levar aqui Fala em línguas É batizado no Espírito Santo É bom demais Mas só que Jesus disse Além dessa promessa Do batismo Eu vou Eu vou Dar algo maior Maior que eu batismo Sim O que é que eu vou batismo? Eu vou Repetir Se eu vou Eu vou Eu vou O que é isso? Não tem diferença no Eu valdei isso Para um português Nem para um brasileiro Eu não disse Valdei Eu vou batizar Mas para testemunhar Eu vou rever Eu vou morar no Nantes O que é que é do Nantes? Do Nantes isso quer dizer Poder em ação E é justamente o que vai acontecer agora Você é batizado com o Espírito Santo Mas você precisa de algo Para ganhar as mulheres Beleza? Glória E o que? É este que arrumou É o revestimento É o poder É o poder E que você vai reservar Vou dar um pouco de chão Para ganhar e ganhar O que é do Nantes? O que é do Nantes? O que é do Nantes? 7 nantes 8 nantes 7 nantes 40 5 10 19 20 15 25 30 30 33 Salve! 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 Amém! 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 Aplausos 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 Olha a luta! Black voter! Mericulose! Gente, deixa eu te chamar aqui no bem. Vou me lhe irgendwas aqui. Aplausos 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 Discutem o que é seu papel A vocês Já estão descendo a vida muito antes Chegando o Chico A pessoa está longe Perdoe de oração Para vocês Para vocês também Algo que são vocês bem de novo Não é isso É o seu 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 Isso é o nosso! Isso é o nosso! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?